Vem pra cá, Cíntia Luara! Simbora, meu povo! André Viana! Eita, morena do crã! Eita! Quem tá feliz, levanta as duas mãozinhas em cima, baldalho! Balança! Vem, vem, vai! O príncipe do brega! Fala, meu Deus! André Viana! Cíntia Luara! E é compensar em você, sentir seu calor, esquentando meu corpo numa noite de amor. E quando a noite chegar, vou querer te encontrar, pra fazer tudo de novo, é tão gostoso te amar. A gente se ama, nossa cama pega fogo de desejos, de loucura e prazer. É assim da chama, essa noite eu te prometo, só vai dar eu e você. Iê, 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 Só vai dar eu e você. Iê, 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 Só vai dar eu e você. É bom pensar em você, sentir seu calor Esquentando meu corpo numa noite de amor E quando a noite chegar, vou querer te encontrar Pra fazer tudo de novo é tão gostoso te amar A gente se amar, nossa cama pega fogo de desejo De loucura e prazer, reacende a chama Essa noite eu te prometo, só vai dar eu e você Iê, iê, só vai dar eu e você Iê, iê, só vai dar eu e você É verdade, vamos embora Eu e você Ela dança aqui só a gota, né bicho? A gente se amar, nossa cama pega fogo de desejo De loucura e prazer, reacende a chama Essa noite eu te prometo, só vai dar eu e você Iê, 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 iê Só vai dar eu e você Só vai dar Cintia André Viana